Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Paz e silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonho coração Mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Paz e silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unir até o fim Cara a cara Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite claro dentro de ti Passar a noite claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti